Olha, a cidade de Blumenau está recebendo dirigentes de educação, professores e gestores escolares de várias regiões do país, além de representantes do Ministério da Educação, para discutir a primeira infância e a alfabetização durante o quarto seminário da Undime de Santa Catarina. Na ponta da caneta, tudo anotadinho. Não dá para deixar passar nada. Professores de educação infantil e ensino fundamental, além de gestores, secretários de educação e técnicos da área de vários estados brasileiros, principalmente do sul do país, estão reunidos em Blumenau para debater a primeira infância e a alfabetização nas escolas públicas do Brasil. Afinal, a educação infantil foi uma das mais prejudicadas ao longo da pandemia. A alfabetização, que é o tema do nosso seminário, as crianças saíram da pré-escola e voltaram para o terceiro ano. Integralmente o ano todo, dois anos de alfabetização. A falta da educação na pandemia teve sim. Por isso, a Sociedade Brasileira de Pediatria está estudando a mudança do desenvolvimento das crianças bem pequenas. Durante quarta e quinta-feira, os profissionais da educação infantil assistiram a palestras e debateram diversos aspectos relacionados à primeira infância e à alfabetização. Resultados das avaliações educacionais, como o IDEB, por exemplo, apontam que houve queda nos níveis de alfabetização das crianças, ainda que Santa Catarina tenha uma educação de qualidade. Os números por aqui também baixaram. O quarto seminário da Undime tem justamente o objetivo de trazer experiências e compartilhar conhecimentos para melhorar a qualidade da educação. É com muita alegria que a Undime de Santa Catarina está com o evento nacional da primeira infância e da alfabetização. Duas etapas de suma importância, principalmente para recuperar as aprendizagens. Nesse período pandêmico, tivemos muitas pernas. Em seminário, a gente vai poder discutir e avançar o que você, professor, você, técnico, você, secretário de educação, precisa fazer para o seu município, para que seus entes, a sua proficiência, possam avançar. Legenda Adriana Zanotto